Olá, meus amigos, muito bom dia, alegria mais uma vez nossa de sermos recebidos aí na casa de vocês, dia a dia, em família chegando, vamos para a Bíblia? Provérbios 9, 9 diz assim, dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda, ensina ao justo e ele crescerá em prudência. O trabalho de oferecer educação sexual aos filhos deverá ser entendido como uma ação da família, algo que já foi implantado desde quando os pais decidiram tê-los. Vencer as resistências sobre esse assunto é demonstrar amadurecimento e equilíbrio no processo educativo dos filhos. Educação sexual é fruto da relação que foi construída entre a mãe e o filho e do empenho do pai diante de sua função. Amigos, a sexualidade não se educa numa lição ou conversa. Mas pelo testemunho de uma boa convivência, da presença constante do diálogo, do abraço, do reconhecimento do valor que os pais e os filhos têm no ambiente familiar, além das estratégias próprias que esse conteúdo exige para que seja educado em casa e não tão somente na escola ou pelos meios de comunicação. Quem deixa para esses dois últimos acabam tendo seríssimos problemas. A grande porta aberta e disponível aos filhos está sendo a TV sem total controle dos pais, a exposição de revistas e sites inapropriados, a falta de esclarecimento das dúvidas apresentadas pelos meninos e pelas meninas e a condição de despreparo na qual muitos pais se encontram, fazendo com que as orientações sejam antecipadas ou postergadas. Conversar com os filhos sobre a expectativa que os pais têm em relação à vida sexual deles não deve ser nenhum bicho de sete cabeças, mas algo tão simples quanto falar de vocação profissional, das vestimentas adequadas para determinados ambientes e tantos outros assuntos necessários, a fim de que se estabeleça um vínculo familiar duradouro e fortalecido no amor, na aceitação e no respeito.